As inúmeras transformações que o Luffy aprendeu ao longo da sua jornada não vieram de graça. Cada uma delas tinha uma fraqueza que o Luffy teve que superar para se tornar mais forte, e assim conseguir vencer seus inimigos. Nesse vídeo nós vamos ver o ponto fraco ou a fraqueza de cada um desses Gears, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo, dessa vez falando sobre as fraquezas de cada um dos Gears do Luffy. Aqui no canal a gente já tem um vídeo só falando sobre as suas transformações, e agora vamos falar sobre as fraquezas delas. E se você quiser assistir só vídeos sobre o Luffy, assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro, e aí você vai poder assistir os outros vídeos. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Gear Second A primeira fraqueza do Gear Second que a gente pode notar é a obrigatoriedade do Luffy bombear seu sangue por alguma parte do seu corpo. Antes era com as pernas, e precisava fazer o mesmo movimento várias vezes, para se manter mais tempo na transformação, e depois precisa bombear de alguma outra parte do seu corpo. Se o Oda trabalhasse todas as batalhas do Luffy como fez com o Katakuri, e não deixou o Luffy se transformar no Gear Force, outros inimigos também poderiam fazer o mesmo, e aí o Luffy não teria tempo para bombear o ar, e também não conseguiria entrar no Gear Second. Essa aqui pode ser considerada a primeira fraqueza. Mas além disso, por se tratar de uma técnica onde o Luffy faz o seu sangue percorrer o seu corpo a uma velocidade absurda, o que resulta em uma maior queima de nutrientes das suas células, após o uso dessa técnica, o Luffy fica extremamente cansado. Essa queima de nutrientes com um aumento em seu metabolismo faz com que o Luffy sempre tenha fome. Não só isso, mas faz com que ele possa digerir vários quilos de alimentos em poucos segundos. Isso só é possível porque o seu corpo já está acostumado a trabalhar várias vezes mais do que o corpo de uma pessoa normalmente aguentaria. Inicialmente, quando o Luffy usava essa transformação, que como foi dito pelo Robloot, mas parece um doping, ficava extremamente desgastado após o uso. Não só isso, mas um uso prolongado da técnica com repetivas sucessões faz com que ele perca a força e a potência dos seus ataques à medida que vai ficando sem energia. Mas um outro ponto que deixa essa transformação perigosa é o fato de fazer com que o seu corpo trabalhe a uma velocidade que normalmente não seria possível para o corpo humano normal, desgastando o organismo do Luffy de uma forma absurda, o que consequentemente resulta em uma diminuição no seu tempo de vida a cada vez que ele usa essa forma ou esse gear. Mas para burlar esse risco, o Luffy atualizou essa técnica para gastar menos energia, mesmo com sucessivos usos, e até consegue escolher em que parte do corpo vai usar o gear second para derrotar inimigos pontuais. Mas mesmo que o Luffy tenha diminuído o risco ao atualizar essa técnica, ainda assim continua sendo uma forma não natural do seu organismo funcionar, e ainda pode fazer com que ele perca uma fração do seu tempo de vida toda vez que usa essa técnica, mesmo que agora ele tenha atualizado. Guia third. No guia third, o Luffy morde o seu polegar e infla seus ossos, tornando eles em ossos de um gigante. Esse gear é extremamente forte porque mantém a força natural do Luffy em um punho gigantesco, e por mais que esteja cheio de ar, os ossos do Luffy continuam mantendo suas características. Como falei com o gear second, a primeira fraqueza do guia third é ter que soprar o polegar para se transformar. Se o inimigo impedir que o Luffy possa soprar o ar, ele não vai conseguir se transformar ou entrar nesse gear. Mas após transformado, o Luffy tinha uma fraqueza no início, no momento em que desenvolveu essa técnica. Com o ar dentro dos seus ossos, ele poderia inflar diversas partes do seu corpo, mas não de uma só vez, e ainda precisava fazer o ar percorrer todo o caminho de um membro para o outro, o que deixava sua guarda baixa para ser atingido pelos seus inimigos. Se o ar estava no braço, o Luffy só precisava passar do braço para o tronco e depois para o pé ou para o outro braço para poder lutar. Numa dessas, ele acabou sendo atingido pelo Robloot, e se fosse um inimigo mais forte, o Luffy até poderia ter morrido. Uma outra fraqueza que esse gear tinha era reduzir muito a velocidade do Luffy. Para mover o ar de um membro para o outro leva muito tempo, tempo que o Luffy não tem no meio de uma batalha de vida ou morte, mas também tem sua velocidade reduzida quando vai lançar seus golpes gigantescos, o que dá para ele uma outra desvantagem contra inimigos rápidos que podem se esquivar e contra-atacar antes de serem atingidos. Mas a maior fraqueza desse gear é o efeito colateral que ele dá após a sua transformação. Por estender muito o seu corpo ao ponto de se tornar tão grande quanto um gigante, após a transformação, o Luffy fica muito pequeno em sua forma tib. Aqui ele não tem força nem velocidade suficiente para continuar lutando ou até fugir. Então o Luffy precisa vencer enquanto está transformado ou se esconder até voltar ao normal. E ele tem que se esconder por um tempo que é proporcional ao tempo que ele passou usando a transformação. Mas todas essas fraquezas foram superadas com seu treinamento de dois anos durante o timeskip. O Luffy atualizou o Gear 3rd até certo ponto que o tornou mais slim. Ele ainda cria um punho gigante, mas não é mais um punho exageradamente gigante ao ponto dele não conseguir mover tão rápido. Sua nova forma torna seus golpes mais rápidos e também mais efetivos, já que agora pode ser revestido com o haki do armamento. Mas além disso, o Luffy não precisa mais passar o ar de um membro para o outro para usar esse golpe. Ele pode inflar os dois braços ao mesmo tempo e atacar seus inimigos, ou fazer esse ar fluir de uma maneira mais rápida para suas pernas, para que assim ele possa atacar. Além de que a maior fraqueza desse Gear foi superada. O Luffy pode se transformar quantas vezes quiser pelo tempo que quiser, que não vai mais se transformar na sua versão miniatura. E também não vai mais precisar se esconder se não tiver derrotado o inimigo logo de cá. Ele vai poder usar mais vezes até conseguir derrotar. E se você estiver gostando desse vídeo, já sabe, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se você gostar do Luffy, a gente tem uma playlist completa só falando sobre ele. Tem vários outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, e eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Guia Force. No Guia Force, o Luffy infla os seus músculos revestidos com o haki do armamento para entrar na sua forma do Baldaman. A primeira fraqueza desse Gear é o que eu já citei anteriormente para os outros Gears. Se o Luffy enfrentar um inimigo como o Katakuri, que prevê o futuro, e não deixe ele se transformar, impedindo que ele possa inflar os seus músculos, o Luffy acaba não conseguindo se tornar mais forte para lutar contra esse inimigo, e por isso vai apanhar bastante, até que possa ter uma chance para se transformar e ganhar todo o boost de poder dessa transformação. Mas além disso, podemos contar como sua fraqueza, um haki que seja mais forte que o haki do Luffy. Isso vai fazer com que o Luffy tome todo o dano, mesmo com um corpo de borracha com o haki do armamento revertido. Para a gente ter uma ideia, quando foi contra o Doflamingo que meteu um bicudão com o haki do armamento no Luffy, ele só fez o ataque recochetear, porque o haki do armamento ganhou propriedades elásticas nessa transformação. Mas quando foi com o Katakuri atacando com seu Kakumot, o Luffy tomou todo o dano. Para fechar, a maior fraqueza do Gear Force é o gasto de haki do armamento de forma absurda. Essa transformação desgasta tanto o corpo do Luffy quanto o seu haki, que após se destransformar, mal vai conseguir se manter de pé. Não só isso, mas não vai conseguir usar o seu haki do armamento por durante 10 minutos, que é o tempo necessário para que ele possa recuperar o seu haki e voltar a lutar mais uma vez. Além disso, o gasto descontrolado de haki nessa transformação faz com que ele perca todo o seu haki como se fosse um pavio de vela de bolo de aniversário. Acendeu uma vez, queimou todo o haki, mesmo que ele não fique muito tempo nessa transformação. Só um pouco mais pra frente que o Luffy consegue controlar melhor o seu haki e não perde todo ele na sua transformação. Também podemos contar como fraqueza o uso excessivo do Gear Force. Depois de usar duas vezes durante a batalha contra o Doflamingo, o Luffy dormiu por durante dois dias. O que significa que se usar uma vez já é muito desgastante, imagina duas ou três vezes durante a batalha. Só que à medida que o Luffy foi evoluindo e ficando cada vez mais forte, mais ele foi diminuindo esses efeitos colaterais. Primeiro não ficando tão cansado após o primeiro uso, e necessitando de um tempo muito menor pra recuperar o seu haki e se transformar mais de uma vez pra continuar lutando. E segundo, tendo um controle tão absurdo de haki do armamento, que agora ele pode se transformar e destransformar no Gear Force no momento que quiser, e não vai mais perder todo o seu haki. Essa transformação se tornou tão usual, que agora ele sempre vai poder usar ela durante a batalha. Se antes o haki do Luffy queimava como um pavio de vela de bolo de aniversário, agora queima como um pavio de vela de cera, onde ele queima até certo ponto e depois apaga, mas ainda tem reserva pra acender mais uma vez e continuar lutando ou se transformando. Agora falando um pouco mais sobre as variações do Gear Force do Luffy, nós temos pontos fracos em cada uma delas, e podemos citar nesse vídeo. O Gear Force Baldaman, por exemplo, tem como fraqueza sua forma de balão, que não permite ao Luffy ficar parado enquanto tá transformado. Então ele vai ficar saltando e quicando em todo momento. Bem, essa não é bem uma fraqueza e que faz muita diferença na batalha. Pode até ajudar. Mas como é algo fora do comum, temos que citar nesse vídeo. Agora com o Gear Force Tankman, temos duas fraquezas que podemos citar. A primeira é que é uma transformação pontual. O Luffy não tem controle sobre ela, e nem pode se transformar quando quiser. Ele só se transformou uma primeira vez, porque estava de barriga cheia após comer os biscoitos do crack. Então, só em uma situação parecida, ele poderia se transformar no Tankman. Outra fraqueza é a sua mobilidade. Se no Baldaman ele não para quieto, no Tankman ele tem dificuldades para se locomover. Até mesmo porque o ponto forte desse Gear é receber o ataque do inimigo e rebater com duas ou até três vezes mais força. Mas também não deixe de ser um ponto negativo. Agora para fechar o Gear Force, temos o Snakeman. Podemos dizer que sua fraqueza está relacionada a perder o fator elasticidade aliado ao seu haki do armamento, que além de revestir e proteger, também reflete os golpes. A gente vê isso no Baldaman no momento em que o Doflamingo chuta o Luffy e ele é rebatido. Mas também vemos no Tankman, ou essa é a sua principal forma de ataque. Mas aqui no Snakeman, o corpo do Luffy se torna mais slim, para ele ter uma velocidade absurda. Mas sua defesa diminui e ele toma mais dano do que normalmente tomaria. Gear 5 Nika. O Gear 5 é a forma definitiva da zona mítica do Luffy. É o estado final da transformação de uma zona, que não deveria ter um ponto negativo, mas ao contrário, só pontos positivos. Já que o usuário ganha diversos atributos físicos que permitem que eles se mantenham em batalha por longos períodos de tempo, e se recuperem de uma até quase morte e voltem para a batalha mais uma vez. No despertar de uma zona, o usuário ganha um boost de poder absurdo, ganhando mais força, resistência e regeneração. As bestas carcereiras de Impel Down apanharam diversas e diversas vezes, chegando quase à beira da morte, e sempre se levantavam e seguiam em frente para lutar contra os seus inimigos. Com o Luffy não é diferente, já que agora foi revelado que ele tem uma Zoan, e não é uma Zoan qualquer, mas sim uma Zoan mítica. Mas como o Luffy batizou seu despertar de Gear 5, não poderia não ter uma fraqueza ou ponto negativo, como todos os seus outros Gears já tem. A primeira fraqueza continua sendo estar suscetível a ataques cortantes e perfurantes, mesmo podendo dar propriedades elásticas a essas coisas. Na batalha contra o Kaido, seu Kanaba estava sendo efetivo e dando muito dano no Luffy. Seus cortes de vento também. E até seu Borobreath queimou o Luffy diversas vezes durante toda a batalha. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal resumindo toda a batalha do momento em que o Luffy entra no Gear 5 até o momento que ele vence. E se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Da mesma forma, qualquer que seja o ataque cortante ou perfurante, se for pego desprevenido, vai atingir o Luffy e dar dano. Mas se ele tiver tempo de reação suficiente para se defender, vai conseguir dar propriedades elásticas a essas coisas e rebater elas de volta para o seu inimigo. A segunda fraqueza está relacionada a ele controlar artificialmente as batidas do seu coração, para se movimentar no ritmo das batidas dos tambores da libertação. Fazer uso dos seus órgãos de maneira artificial ou forçada traz a mesma consequência de diminuir o tempo de vida do Luffy, assim como era no começo com o Gear 2. Por mais que o Oda ainda não tenha confirmado essas informações com as suas próprias palavras, podemos ter uma comprovação com o estado em que o Luffy fica após essa transformação. Ele fica tão enrugado e cansado que nem consegue se mover, e parece uma ameixa seca. Mas se usar o despertar uma primeira vez já traz um grande desgaste ao corpo, imagina usar duas vezes. Foi exatamente isso que aconteceu com o Luffy quando usou o Gear 5 pela segunda vez para derrotar o Kaido. Após isso, o desgaste no seu corpo foi tamanho que ele precisou dormir por vários dias até recuperar sua consciência. Mas esse ponto fraco do Luffy se tornar uma ameixa seca após usar o Gear 5 continua mesmo depois dessa batalha. E acredito que vai durar até o Luffy dominar o seu despertar completamente. Após a batalha contra o Robloot, ele ainda ficou com a aparência de ameixa seca e só pôde voltar ao normal depois de mais ou menos um minuto, que convenhamos, é muito tempo para se recuperar durante uma batalha de vida ou morte. Sem contar que no despertar de uma Zoan, corre o risco do animal contido na fruta tentar te dominar. A gente não sabe os mecanismos para isso. Se é só no momento em que a pessoa desperta que esse animal pode tentar tomar o controle, ou se a pessoa passar muito tempo na transformação, ela vai acabar perdendo a sua consciência e o animal da fruta vai dominar. Nesse caso, o Luffy corre risco de, se passar muito tempo no Gear 5, um ser chamado Nika, que não é um Nika de 800 anos atrás, mas um ser chamado Nika, pode tomar o corpo do Luffy e ele se perder, não voltar mais a ser o Luffy que a gente conhece. Acredito que isso não vai acontecer, mas é um risco também dessa transformação. Agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo um outro ponto ou fraqueza que eu não citei e você percebeu. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Agora, se vocês quiserem saber sobre várias coisas do Luffy, suas transformações, todos os inimigos que ele derrotou e muito mais, vão estar aparecendo vídeos aqui na tela final que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!